Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Fuffer, eu preciso aqui pra fazer um vídeo, pra estar mostrando pra vocês que eu adotei uma gatinha, o nome dela é Luna, ai Luna, e ela é uma siamesa, e eu adotei ela, não comprei, então adotem, que eu sou a favor, né, adotem, e bom, e eu vim aqui pra falar um pouquinho dela e pra mostrar o primeiro dia dela, aqui em casa, ela ainda tá se acostumando, então ela tá conhecendo um pouco o lugar, né, e a cor dela é meio beige, tem umas partes brancas, e rabo e orelha é marrom, marrom escuro, e ela é muito bonitinha, deixa eu ver se eu acho ela aqui, peraí, e eu vim mostrar ela aqui pra vocês, vou ter um vídeo bem curto, eu só vim mostrar ela mesmo, que vocês sabem que eu já tenho a Nina e a Amora, que vocês já viram aqui no canal, quem não viu é só procurar aí que eu mostro as duas, e agora eu tenho o meu terceiro pichinho de estimação, que é a Luna, né, as três estão fêmeas, peraí, Luna, 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 E ela é mais difícil que cachorro, porque a Nina e a Amora, elas foram quietas em um só lugar, e a Luna não, ela precisa ficar andando, então é mais difícil de fazer vídeo, mas ela é muito bonitinha, e agora vocês vão ficar aí com alguma as cenas dela, que eu gravei, e eu espero que vocês gostem, ela tá mordendo no gastinho, Luna, Luna, Ela tem olho azul igual a Amora, Só que o da Luna é um pouquinho mais escuro que o da Amora, então não dá pra ver direito, mas ela tem olho azul, que nem uma ciamesa, né, aqui ó, acho que deu pra ver agora, bom gente, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, cliquem em gostei se vocês gostaram, se inscrevam aqui embaixo no botão de inscrito, se inscrever, muito obrigado por terem assistido, vocês vão ver mais a Luna aqui no canal, muito obrigado por terem assistido, e até meu próximo vídeo, tchau!